Vamos conhecer então mais um ícone do Espírito Santo, na verdade o prédio inaugurado em 1912 vai abrigar agora um espaço para as artes. A inauguração está prevista para abril de 2016, como está dizendo aqui o secretário. Estamos falando do Palácio Sônia Cabral, antiga Assembleia Legislativa do Estado. Vamos acompanhar na reportagem do Marcelo Rosa. Patrimônio, restauração, homenagem. O estilo eclético da fachada do futuro Palácio Sônia Cabral, na cidade alta em Vitória, leva o Marques Antônio a uma comparação praticamente inevitável. Parece um bolo dele, é um bolo de casamento, de aniversário, principalmente de casamento. E se é bela a cobertura, o que dizer do recheio deste bolo? O Adilson é um dos tantos profissionais que estão por trás da receita para a transformação do prédio, que até o início do ano 2000 funcionou como Assembleia Legislativa do Espírito Santo. E como é que é participar de um projeto como esse? Rapaz, para mim é um orgulho, né? Participar da restauração do prédio, mais um teatro aí que está chegando para a nossa cultura aqui do Estado, de Vitória em geral, para mim é como se fosse um presente, tá? Um presente que a população vai se beneficiar, as escolas. Já são mais de dois anos de restauração. Parte da laje do segundo andar foi removida para a instalação de um mezanino. Aqui e lá embaixo, no antigo plenário, é onde vão ficar as 247 poltronas destinadas ao público. No lugar da galeria, agora, é ele, o palco, que reina absoluto. Por mais de 80 anos, foi daqui que o povo ora comemorou, ora protestou pela aprovação de projetos que, de uma forma ou de outra, mudaram os rumos da política e da economia do Espírito Santo. Em breve, a galeria da antiga Assembleia cede espaço para outros tipos de manifestações populares. O teatro, a dança e a música. É um espaço qualificado, né, para receber música. Então, das diversas formas, das diversos formatos de apresentações de espetáculos culturais, é dança, já pequenos espetáculos de dança e de teatro, mas, basicamente, a música é o forte desse espaço. Ele foi pensado nessa configuração, né? Então, o Espírito Santo ganha um espaço de pequeno porte, né? Nós temos espaços de 700 lugares, de 400 lugares. Agora, ele vem abrigar um espaço de cerca de 200 lugares, que é o ideal para tanto formação de plateia, como para a qualificação de nossas apresentações culturais como um todo. O prédio é um projeto do arquiteto italiano André Carloni. Foi inaugurado em 1912 no governo Jerônimo Monteiro, com o propósito de abrigar o poder legislativo do Espírito Santo. A primeira reforma ocorreu entre 1930 e 1935, quando a construção recebeu o reforço de 10 pilares de concreto armado e perfis de aço. 80 anos depois, o prédio tombado pelo patrimônio histórico em 1983 é contemplado por corrimãos, rampas, banheiros adaptados, elevador e uma plataforma, mecanismos para permitir o acesso até de quem nunca pôde estar por aqui. Vai ser um espaço que respeita a questão da acessibilidade como um todo, acessibilidade para além das questões de rampa, de elevador, mas que a gente vai ter uma comunicação interna que permita que a pessoa que tem as necessidades especiais venha aqui e se locomova e que entenda o espaço como um todo. Também pensando no artista. Se você observar, existe uma plataforma que leva o artista até o palco. Então não há limitação para o artista que vem se apresentar nesse espaço cênico do estado do Espírito Santo. Uma obra tão afinada com a cultura quanto os acordes do piano da saudosa fundadora da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo. Hoje, Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Dá para imaginar se a Sônia Cabral ainda estivesse entre nós, como é que ela se sentiria recebendo uma obra como essa com o nome dela? Muito emocionada. Isso com certeza. A Sônia Cabral sempre foi uma pessoa voltada para a música, foi voltada para a música erudita. Ela criou, foi as primeiras contratações dos nossos músicos da orquestra, foi na gestão de Sônia Cabral, enquanto coordenadora de música erudita no Departamento Estadual de Cultura. Então, assim, ela ver, assistir um espetáculo nesse palco, nesse espaço, seria muito emocionante para ela, com certeza. É uma homenagem mais do que justa. É uma homenagem merecida e justa. É uma homenagem mais do que a música erudita no Departamento Estadual de Cultura. É uma homenagem mais do que a música erudita no Departamento Estadual de Cultura. E a homenagem mais do que a música erudita no Departamento Estadual de Cultura. Obrigado.